Boa tarde Elton, boa tarde pra você que está acompanhando o programa Bronca Livre Hoje vamos começar o programa um pouquinho diferente Estamos aqui no Parque Ecológico E hoje é um dia de festa Elton Porque nós estamos aqui A passarela que nós mostramos há pouco mais de um mês Que o pessoal vem aqui nos finais de semana Vem fazer aqui o seu momento de lazer É um lugar aqui que as famílias vilenenses se reúnem nos finais de semana Mas que há mais de anos aí está interditada E muita gente ainda se arrisca a passar por essa passarela E até mesmo colocar aí a sua vida em perigo E nós vamos conversar com o secretário E vamos fazer também a entrega simbólica Porque como é aniversário, aniversário a gente entrega bolo, né secretário? E vamos fazer essa entrega simbólica ao senhor E o que todo mundo quer saber aqui do senhor É porque até então a prefeitura não conseguiu resolver essa situação Joel, são muitas demandas São inúmeras demandas O nosso parque aqui é uma demanda que requer um projeto Requer recursos do poder público Por ter sido feito de maneira que projetado Para não aguentar muito tempo É por isso que está aí Então nesse um ano a gente está angariando recursos A gente está correndo atrás dos projetos Para fazer um negócio bonito para a nossa população, né? Não para fazer uma caída de pau no meio do mato Para que aguente seis meses E depois o pessoal venha abater aí na gestão pública Porque o serviço não aguentou Porque está interditado Porque está oferecendo risco Então a demora é justamente por isso Porque tem que se fazer um projeto Tanto aqui do lago Quanto aqui da passarela Quanto da roda d'água Eu aceito o bolo Como se diz Não é uma responsabilidade nossa Mas se está no nosso plantão É dever nós correr atrás e resolver E é isso que nós estamos fazendo agora Nós estamos elaborando um projeto Correndo atrás de recursos, de parceiros Para que a gente consiga fazer um serviço aqui Que dure no mínimo aí dez, doze anos aqui Atendendo a família vilhanense Esse novo projeto Ele continuará sendo de madeira ou não? Parte de madeira Parte de concreto Para que tenha maior durabilidade Nós não podemos fazer tudo de concreto E de ferragens Porque foge ao objeto Que é o parque ecológico Mas também temos que fazer De maneira que aguente bastante tempo E não ofereça risco A quem transita A quem visita aqui aos finais de semana Qual é o prazo aí Para poder concluir essa obra? Já iniciamos a obra já A gente já está fazendo Algumas reformas fora Como se disse É uma obra morosa É uma obra que você não pode Simplesmente chegar lá e fazer Você tem que ter um respeito Você tem que ter um vínculo ao objeto Que é o parque ecológico Então o prazo dela Para estar 100% concretizado É 90 dias Se não tiver nenhum empecilho Como eu estou dizendo para você É previsão Na nossa casa nós fazemos previsões E às vezes não dá certo Você imagina um órgão público Com 100 mil habitantes E da nossa extensão Então é uma previsão 90 dias para concretização Obrigado secretário Então fica aí a informação Então daqui 90 dias A nossa equipe retornará Aqui ao parque ecológico Para ver se de fato Foi resolvido ou não Essa situação aqui da passarela Com a imagem de Gideão Santos Joel Jonas Para o jornalismo da TV Alamanda Vilena